Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando Matheus, a Grito. E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos trazer aqui mais uma coletânea da maior breguice existente na face da Terra, que é o chá de revelação, gente. E hoje, especialíssimo, a gente tá trazendo o pior do pior mesmo, porque tem chá de revelação de crime ambiental. Tem chá de revelação de famosos, tem chá de revelação que acabou em bomba e explosão. E muitos outros piores. Como se não bastasse aniversário, como se não bastasse mês-versário, datas comemorativas que você tem que comprar presente e gastar dinheiro, gente, o mundo não para de surpreender a gente. E agora, a nova fronteira é o chá de revelação. E eu quero saber, gente, qual é a opinião de você sobre esse assunto, sobre esse evento de 20 milhões, tem gente que ama, tem gente que é a coisa mais brega do mundo. Qual sua opinião? O Chico tá fazendo um chá de revelação de rebeldia. Pode descer, meu amor, vai. E foi com Deus. E um assunto complicado, né, gente? Porque já é aquela expectativa dos pais, de já imaginar como vai ser a criança, já impondo expectativas em cima de um feto, né, gente? Lembrando que pessoas trans existem. Por mais que pra alguns seja apenas um acontecimento meio bobo, gente, é bom evitar esse constrangimento, né? Tanto pra você no futuro, que já está com suas expectativas aí prontas e feitas para serem frustradas, quanto pra criança, principalmente, né? Aqui nós temos, por exemplo, o chá de revelação dos bebês Targaryens, gente. Os bebês já nascidos no fogo, o gênero, explosão, fogo, pancadaria. Talvez você, esquentadinha, gente, esse é o seu chá de revelação. De cara, já mostrando pro que veio ao mundo pra atacar fogo. Três, quatro... Esqueceram que gazelio é inflamável, né? Pois é, gente, fizeram um balão de gazelio. E taca fogo. Ah, não, né, gente? Vamos voltar pras aulas básicas, assim, de química. Por que você falou química com uma dúvida? Falei com uma dúvida mesmo. Disfarçando a minha própria burrice, né? Não é porque eu vou julgar a burrice dos outros que eu não posso disfarçar a minha. Não é porque eu falo mal de burros que eu não posso ser burro, né? É claro, por que não? Atenção! A nossa equipe científica de pesquisas ultramente avançadas vem aqui informar que, na verdade, o gazelio não é inflamável. Pedimos perdão pela fake news que os apresentadores desse canal falaram. Mas aqui, falando de pessoas que faltaram à aula de química e estão tacando fogo no balão de gazelio, gente. Tempo de levar a grávida pro hospital. Tempo de fazer essa criança nascer antes da hora, no poder do fogo. Estoura tudo, estoura o prédio, estoura o apartamento, bota fogo no apartamento. Esse é um clássico porque as pessoas adoram enfiar fogo no meio do chá de revelação. Receita pro desastre, gente. Onde tem grávida, não tem que ter fogo. Não tem que ter nada explosivo. Aí daqui a pouco tá a grávida aqui, já entrando no trabalho de parto prematuro. Tamanho o susto dela. Temos que falar também de um que foi muito comentado, muito criticado, que é o chá de revelação de crime ambiental. Esse casal que decidiu tingir as águas de uma cachoeira pra revelar se a criança era um menino ou uma menina. Terror da Tainá. Lembra da Tainá? Terror ambiental, gente. Esses aqui, o Ricardo Salles é 80 km por hora. Não sei quem destrói mais. Parece que eles compraram a sua tinta na loja da Cátia Abreu. Ah, gente, o que é um peito pra quem tá cagado, né? O mundo real, gente, acabou pra gente, sabe? A gente tá rindo aqui pra não chorar. Nós somos as últimas gerações, meus amores. Agora é beber água intoxicada de chá de revelação, tá bom? A gente abriu a torneira em casa, a água uma hora sai azul, uma hora sai rosa. Essa água, você brinca, é mais limpa do que a água do Rio. Lembra aquela vez que a gente passou mal? Sim, a água de bosta que a gente tava tomando. Literalmente... Talvez tá melhor, né, gente? Talvez essa daqui tá melhor que a água de bosta do Rio de Janeiro. Não tem nada, cheio de... Qualiformes fecais. Qualiformes fecais. Água de chucas. Vai ver se é uma coisa, não sei se eu posso falar. O quê? Essa cachoeira é a água de chucas dos Blue Mangrove. É a água de chucas dos Smurfs. Ai, gente, desculpa. É, não, tá baixando muito nível. Não, chega, né? Tudo tem limite. O chá de crime ambiental, gente, foi multado, né? Esse casal foi multado em 10 mil reais por colocar corante azul na cachoeira. Afinal de contas, você precisa dizer que não pode, gente? Precisa avisar que não é legal você tingir as águas do planeta, sabe? Águas públicas. Tingir de corante? Porque... Nossa senhora. Ih, Chico. Aí, ó, chá de revelação. Era um capeta. Você acha que nós iríamos poluir a água de um rio? Pois poluíram. Sim, acho. Não só acho, como tenho certeza. Fizemos a coisa mais linda do mundo. E para esses eco-chatos... Quem criticou é um eco-chato, tá, gente? Ele disse que era um produto biodegradável e que não fazia nada de mal ao meio ambiente. Apenas colore a água. E mesmo que só colorisse a água, gente, eu não quero saber das minhas águas públicas, do meu ambiente colorida, não. E o eco-destruidor, criticando os eco-chatos, disse ainda, gente, que da próxima vez que ele for fazer algo do tipo, não deveria nem ter que fazer algo do tipo, o que ele vai fazer a seguir? Botar fogo lá. Botar fogo na Amazônia e a cor do fogo vai revelar o sexo do próximo filho dele, gente? O que é que pode fazer, gente? Prender esse cara. Da próxima vez, ele vai pedir a autorização necessária. Acho prudente, né? Acho que é uma boa ideia. Realmente é interessante essa ideia. Vocês já viram como nasceu o Nubank? Nós temos aqui esse chá de revelação, gente, um pouco misterioso. Muitos, inclusive, né, gente, a criança já intervém e fala, não, eu quero esperar. O gênero é um mistério. Não se sabe ainda, não sabe revelar, gente. Minha mãe que foi a revelação do chá da minha prima, kkkk. Vai sair na dúvida ainda por cima. Porque esse daqui, o chá de revelação, que não apenas era do bebê Nubank, roxinho. Como ainda, gente, parece um truque de mágica, intoxicou a senhora ali, gente. Coitado, a senhora ficou completamente roxa. E a família segue comemorando e deixa a mulher lá sofrendo, gente. A mulher... O que eu acho que é um rosa... Porque depois parece que foi ficando rosa. Depois ficou rosa. Ah, não, é porque são dois diferentes, né? Olha só, gente, o que é o capitalismo, não é mesmo? Todos os produtos já pensados só pra você poder fazer esse cio. E dá-lhe dinheiro, né, gente? Na mão dos pobres coitados. Gastando pra fazer isso aqui tudo. Aí depois ainda vai fazer o ex-versário da criança. Comprar fralda, leite. É, tem aquele negócio também, chá de bebê. Chá de bebê, mas chá de bebê você ganha, né? Ah, mas aí o dinheiro só dá conta de alguém. É porque o ali do chão... Ah, dentro da bola de futebol, agora que eu vi, gente. Nossa, são muitas camadas. Dentro da bola de futebol que estourou ali e deixou a velha toda intoxicada. E aí na mão da mulher grávida tá a rosa. Ah, senhora, ele deve estar até hoje, gente. Anos depois deve estar até hoje tentando tirar isso aqui no banho. Se você vai pro carnaval, a purpurina, o glitter não sai. Imagina isso daqui. Não, imagina tanto de fumaça roxa quando eu tô no pulmão da coitada. Não, coitada. Agora ela pode até começar a fumar já. O estrago já foi feito. No outro vídeo que nós fizemos, nós colocamos, inclusive, um exemplo. Que era um chá de revelação onde dois bebês fantasiados, né? Obviamente, saem brigando na porrada. E o bebê que ganha é o bebê, né? Vencedor. O bebê que vai ser revelado. Acontece que esse outro casal aqui tentou fazer uma coisa parecida. Mas eu acho, gente, que a situação sai do controle. Porque eu acho que essa encenação foi um pouco longe demais. Sabe quando você começa a brincar com seu amigo, com seu irmão? Na brincadeira e quando você vê o negócio, fica sério. Antes que você perceba, você já tá na porrada real. Aconteceu o mesmo aqui. Eu acho, não posso afirmar, mas eu acho, gente, que essa briga ficou real. Porque arrancou até a cabeça. Não, olha que pancadaria, gente. Sai até derrubando o cenário. Gente, pelo amor de Deus, que baixaria. Olha a cabeça do bebê girando ali, ó. E esse bebê girando aqui é igual aquela grávida que fica inchando e esvaziando a barriga, assim, ó. A criança tá lá dentro desse jeito, assim, ó. E eu! E também temos a evolução desse com o Mucha Lucha. A gente, dois adultos, brigando aqui também, assim, o negócio é tão intenso também que eu fico até na dúvida do que é real, o que é de verdade. Ou, assim, talvez não tinha a intenção de machucar, mas machucou. Porque, assim, pelo menos, gente, assim, por mais que a pessoa tenha uma experiência, se me joga desse jeito aqui, a minha coluna já era. Não, vai ter que reencarnar lá no bebê. Não, não que é isso, eu ia sair aqui na cadeira de rodas, eu só levanto com a ajuda. De jeito que o cara é arremessado ali naquela mesa... Não, e dá pra ver que a grávida fica meio com uma cara meio de pânico, assim, semi-pânico. Imagina, você vai fazer um evento bonitinho e acaba em tragédia. Pelo menos esse daqui é um pai que você percebe que fica ao lado da mulher. Porque outro fenômeno do chat de revelação é o pai que, na hora que a criança é revelada, principalmente se for homem, sai correndo pra abraçar os amigos. E a própria mulher que está esperando o seu filho, ele deixa sozinha. Agora, gente, é mais um exemplo de luta, só que esse daqui, gente, foi além. Ele tá lutando com a própria gestante. A própria grávida está lutando com o pai pra revelar a criança. Nossa, e ela tá deslumbrante, né, gente? Uau, essa grávida aqui tá impecável. E aí, gente, assim que é revelado, ele deixa a mulher sozinha. A mulher fica sozinha. A mulher, gente, ela está carregando a criança, ela está fazendo a maior parte do trabalho. Você deixa a sua mulher sozinha pra comemorar com seus amigos. Gente, nem olha na cara dela pra dar um beijo e falar, meu amor, nossa criança, né? Não, vai pros amigos. Os amigos que fizeram na dedada? Uau! Eu, hein? Gente, olha só que humilhação, né? A mulher fica toda suja, sozinha, e o pai vai comemorar com os amigos. Fez a criança com a mulher ou fez com os amigos? Nossa, e ela luta de salto alto. De salto alto. Debater no gênero sem descer do salto. Esse daqui, na verdade, também deveria ser mais um crime ambiental, né? Porque jogar esse tanto de fumaça no céu também é a mesma coisa que suja água. Sim, gente, crime ambiental. Cabe a nós, o Zé Cochatos, criticar. Esse daqui, gente, errou o sexo do bebê depois de todo esse espetáculo, esse show aqui. Com certeza foi caro, né, gente? Pra fazer esse daqui, gente, é mais que um salário do trabalhador. E ainda errou. E aí, derrou. Imagina, quando a pessoa confia, né? Faz um teste só, confia. Aí vem aquela coisa, né? Se a menina é azul, se a menina é rosa, aí pinta o quarto todo de azul ou todo de rosa. Escolhe o nome. E aí, tá errado. E aí? Aí já tá tudo personalizado com o nome. Gente, troca na hora o nome da criança. E agora vamos subir o nível, gente. Chás de revelação caríssimos, luxuosos, realmente milionários, né? Gasta-se todo de mais que o dinheiro de uma casa só pra fazer o chá de revelação. Temos, por exemplo, o chá de revelação de Boca Rosa. E ainda, a gente percebeu que ela decidiu não usar as cores azul e rosa. Apenas o nome escolhido. Já foi um lacre. Metade do caminho no lacre, né? É, foi meio lacre. É, porque o nome dizia qual era qual, mas decidiu não usar as cores. Já é um caminho andado, né, gente? É tipo quando você pede comida pro delivery e fala, não aceite o lacre que estiver rompido. Tá meio rompido. Mas olha só, né, gente? Olha o porte desse evento. Foi feito no Maracanã. A Boca Rosa mora no Rio de Janeiro? Se ela não mora, é mais um gasto, né? A gente chama, a gente fica um café da tarde, né? Eu nem sabia que o Maracanã se prestava a esse tipo de coisa. Coisa louca, né? Alugar o Maracanã pra fazer um chá de revelação. E assim... Fazendo o preço desse evento? Quanto tempo dura um chá de revelação? Cinco minutos. Cinco minutos. Vai lá, já é fe... Se o Bobertinho fossem vários num dia só, assim, pra fazer valer a pena. É, deve ter uma fila, né? Cris. Esse evento todo aparece Cris. Cris. Quando aparece Cris, né? Dá até muitas coisas, mas só isso. Poderia ser até o número mais impactante, né? Não, faltou entrar um artista cantando, sei lá. É. Richardson. E falando de famosos e falando de BBB, inclusive, né? Temos também o chá de revelação que parou o Brasil recentemente, que foi o de VTube, com o seu VBABY. Tubinho. 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 O bebê de VTube, com o Eliezer, a gente já fez história muito antes de nascer, né? Desde o anúncio da gravidez. Até porque ele não nasceu ainda, né? Desde o anúncio da gravidez, que as pessoas já viralizaram muito. Principalmente por causa das reações do papai. Eu tô grávida, estamos grávidos, e eu vou ser mamãe. E é isso mesmo que vocês leram. E a gente tá muito feliz com essa notícia. Muita. Tava esperando o mamãe do Tiago pra contar pra vocês, né? Mas... Fala, nossa, estamos muito felizes. Faz a língua dele. Não, a cara dele parece que ele tá abatito, né? Parece que ele tá, tipo, duas noites sem dormir. Mas depois ainda teve a live cheia de convidados. Com patrocínio ainda, gente... Não, o que tá escrito ali atrás? Bebe Baby? É inacreditável. Bebe Baby. A live patrocinada. Com a revelação ali num conceito Carrie, a estranha, derramando pra cima deles, né? Temos aqui os suvenirs, né, gente? As lembrancinhas pras pessoas levarem pra casa. Tem uns bonequinhos aqui. Ah, e tinha um treco também, tinha um treco também, que falava que os convidados tinham que ir de verde ou de roxo. Se você foi de verde, você tava apostando que era menino. E se você foi de roxo, você apostou que era menino. E a aposta dava em algo? Óbvio que não, né? Olha, tem até um bolo, gente, pra comemorar. Um BB bolo. Não, o preço dessa festa de revelação aqui, gente, custa mais do que eu já gastei de dinheiro na minha vida inteira. Como que pode o chá de revelação da Viih Tube e do Eliezer ter um QR Code? Um QR Code. Ainda temos, é claro, né, gente, que sendo uma grande influencer como é, não poderia deixar de fazer o famosíssimo perfil de bebê do feto. Feto influencer. Da feta, é menino. Um fenômeno, né, gente? Os fetos influencers. É uma novidade que nós temos agora no mercado de blogueiras influenciadores, os fetos influenciadores. Gente, a foto do ultrassom, perfil. E tem um milhão de seguidores, tá bom? Se bobear, a gente vai começar a fazer publi dentro da barriga. Já tá fazendo, né? A live já é um patrocínio. Tô na barriga da mamãe. Ela é ansiosa e já quer deixar tudo registrado. Até eu parecendo um abacate. Adoro esse adendo aqui, ó. Perfil monitorado pelos pais. Uai, hoje em dia eu pensei que era o feto mesmo que tava digitando. Pra deixar claro, né? Eu pensei que era ele que tava postando. Ah, mas não, é monitorado. Não é a rua. Mas agora não tem dúvidas mais, né? Se brincar, o perfil da fetinha aqui já tá na mind. E você acha que esse é o mercado, gente, que tá caindo no ostracismo? Não. Na verdade, ele está se desenvolvendo. Nós já mostramos em outro vídeo aqui, por exemplo. O chá de revelação de harmonização facial. E agora nós temos uma novidade que vai ainda além. E ainda mais chocante. Eu acho que é o chá de revelação de namorada. O Júlio Iglesias, né, gente? Filho de um cantor muito famoso. Vês a revelação da sua nova namorada com um evento, com tapete vermelho, com câmeras. E a mulher entra ali igual o fantasma, gente. Igual a tapioca homofóbica da Copa do Catar. Pra ser revelada ao público como se fosse uma compra. A mulher é revelada como se ela fosse um objeto. Não, e ele fica olhando pra ela de uma forma... Gente, é muito creepy isso. É muito estranho. O cara cumprimentando os outros, tipo assim, parabéns pela sua conquista. Parece que vai revelar um carro novo. E é uma namorada. Uma pessoa, um ser humano. E a diva não perde a pose, né? Não, né? A diva é impecável. Já retira, ela já tá na pose. É a amada, né? Eu fico imaginando ela treinando em casa. É. Pra ser revelada. Foi ela encarnando o papel de mulher troféu, né? Ai, mas sinceramente, com tantidinha que isso me deve ter até eu tô lá. Tô lá. Tô lendo só essa altura do campeonato. Acabei de ver que quem leva a mulher pra ser revelada é a Lorde. Comecei a rir. Temos até algumas revelações que vão um pouco além, né, gente? Um pouco gráficas, eu diria. Um pouco desnecessário, né, gente? Achei um pouco deselegante. Essa daqui. Não precisava. Não é, vamos até passar rápido, né? A gente vai exigir muita censura. O que vocês acham disso, gente? O que vocês acham desse acontecimento? Eu adoro que eles acontecem só pra poder falar mal e me divertir. É um entretenimento pra gente. Eu, por exemplo, não faria, mas eu adoro ver quem fez. Porque, gente, é um deleite a gente poder rir desses eventos. Porque é um show de bizarrices. Um show de explosões, literalmente. Você, você faria? Você já fez? Você já foi revelada? É mesmo, né? A gente vai ter crianças daqui a pouco que foram reveladas, né? Vão poder contar no futuro. E no futuro vão poder falar acertou ou errou. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra receber vídeos novos sempre que a gente postar. E até o próximo vídeo. Tchau!